E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu trajo pra vocês mais um vídeo daqueles que vocês adoram, que é sobre as novidades fresquinhas saídas do forno, diretamente do forno, saiu agora galera, tá fresquinha, fresquinha, né? As notícias aí do Ben 10 Reboot, sobre a quarta temporada, sobre os Omni Kicks, sobre o retorno do Kevin e muito mais. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá galera, como eu disse, o Kevin vai sim retornar nessa temporada, só que isso não é o principal tema do vídeo, né? E sim que foi finalmente revelado que o Omni Kicks vai atualizar mais uma vez, isso mesmo, o Omni Kicks tá pior que cueca pra ficar trocando toda hora, né? Ah vai, é mesmo? Mas enfim, foi revelado aí que o Ben vai encontrar a forma definitiva do Omni Kicks, né? Ele vai descobrir que o Omni Kicks dele tá incompleto e vai atrás da forma final, que tá lá na cápsula que ele achou lá no começo da história dele e tal, né? Você já sabe a história. E tipo, esse Omni Kicks vai ter a característica de adicionar alguns poderes a mais aos aliens por um tempo determinado. Peraí, eu acho que eu já vi esse termo em algum lugar? Talvez, mas o novo relógio vem com os extras. Ah, as formas supremas, isso mesmo, galera. Quem sabe isso será uma referência às formas supremas de Ben 10 Supremacia alienígena, né? Tanto que, vamos parar pra olhar esse Omni Kicks aí. Esse Omni Kicks aí lembra o quê? Lembra além do Omni Kicks do Ben 10.000? Isso mesmo. Ele parece muito o Omni Kicks do primeiro Ben 10.000 que aparece na saga clássica, mas também ele é meio que um bracelete, então ele pode ser remetido ao Super Omni Kicks. Tanto que a gente vê aí que ele não tem nenhum botão, né? Então pode ser que ele funcione do mesmo jeito, né? Do Super Omni Kicks, que ele tenha que girar e apareça aqueles hologramas dos aliens, né? Seria bem legal porque a gente ia ter uma noção, né? Que alien que o Ben usar e tal, né? Seria muito legal se fosse assim. Ele tá um pouquinho estranho, né? Um pouquinho diferente aí dos outros Omni Kicks. Os outros eram um pouquinho mais bonitinhos, né? Certamente tem, mas ele parece que vai ser o Omni Kicks mais OP de todos, né? Então, quanto mais poderoso, melhor pra gente, né? Bom, então vamos falar aí um pouco sobre essas formas, né? As formas Omni Kicks, né? Falar primeiramente aí do Chama, né? Cara, esse Chama Omni Kicks tá show! Show de bola! Muita gente, naquele outro vídeo, né? Que eu fiz falando sobre as armaduras Omni Kicks, né? Eu falei que tem uma teoria de que o Chama Omni Kicks seria meio que uma mula sem cabeça, né? Só que a gente vê aí nesse desenho que não vai ser não. Ele vai ter cabeça sim e vai ser muito parecido. Cara, a semelhança com o NRG é muito, muito idêntica, né? A gente vê aí, tem umas armaduras muito parecidas com o NRG, aquelas três esquinas que ele tem. E também o próprio poder dele, porque a temperatura corporal do Chama vai aumentar. Assim vai ser meio que um fogo tipo radioativo, né? Que vai meio que prejudicar nós seres humanos, né? E era o que o NRG costumava ser, né? Ele tem aquela armadura de contenção pra poder preservar a radiação dele e não afetar os outros seres, né? E vai ser a mesma coisa com o Chama, né? A gente vê aí que ele tem esse canhão, né? Que ele pode disparar um Lusso e Chama muito mais poderoso. Que pode queimar, pode derreter qualquer coisa que estiver na sua frente, né? Meio que o fogo dele vai ser uma espécie de magno, né? Vamos dizer assim. E também ele pode usar propulsores pra poder voar, né? Vamos dizer que voar no estilo cromático de ser, né? Também temos aí o Diamond Head, né? O Diamante. Ele tá muito top, né? Ele tá todo parrodão, né? O Maromban com esse capacete aí com a viseira. É muito show, parecendo aí o Tetrax, né? Só que eu não sei, eu não faço a mínima ideia de quais os poderes que ele vai ganhar, né? Se os poderes adicionais. Será que ele vai aumentar a Cristocinese, né? Será que vai criar um cristal mais resistente do que o do Diamante de forma base, né? Não se sabe, né? Mas a gente pode teorizar várias coisas, né? Só que a gente sabe que esses aliens aí devem estar muito mais fortes do que os aliens Omnihanced, né? Veja aí o bala de canhão Omni Kicks, né? A gente vê aí que ele tem uma aparência meio que de Tattoo. A gente pode lembrar um pouco até o Portaler, né? O Portaler que é meio que uma cópia do bala de canhão, só que ele é um Tattoo. Esse bala de canhão aí parece muito com um Tattoo também, né? Então é uma aparência bem legal. Aí eu acho que ele vai poder fazer muito mais coisa, né? Que o bala de canhão normal faria. E eu falei do Omnihanced. Então vamos falar do protagonista dos Omnihanced, né? Que seria quem? O Shock Rock, né? No qual esse brinquedo aí dele, assim, não me agradou muito, né? Tá meio painha, né? Mas é só um brinquedo, né? Como eu falei. Pode ser que o 10 não seja diferente, né? Até porque o Shock Rock é um dos aliens mais queridos do Band 10 Reboot, né? A gente vê aí que na segunda temporada é a temporada que foca nele, né? Tipo, ele é o Warrin da vez, né? Aquele negócio todo, viu? Gatos Profeta, Fulminis, Interna Invasão, Ator Sobrecarga. Tudo foi culpa dele, né? Tudo foi culpa dele. E também muita gente compara ele até com o Feedback, né? Tipo, Feedback, Feedback. O Warrin preferido do Ben, né? Tipo, o Ben se transformou nele várias vezes, né? Quando ele tinha 11 anos, aí retornou com 16 anos. Estava muito mais poderoso, né? E tal. Tipo, foi muito, muito tempo. De treinamento. E o Shock Rock, que foi um alien que o Ben nem usou muitas vezes, né? Tipo, comparar o Feedback com o Shock Rock, o Feedback ganha de 1000 a 0 nas transformações, né? Tipo, tanto de vez que o Ben se transformou nele. Mas mesmo assim, eles são comparados em quesito poder, né? Se vocês quiserem passar até a fazer um destruição de aliens, Shock Rock vs Feedback. Que até muita gente me pede, né? E eu não fiz ainda, mas... Vamos lá, vamos combinar uma coisa. Se esse vídeo aqui bater 200 likes, ou também 200 likes, eu vou fazer o destruição de aliens Feedback vs Shock Rock, viu? Tá combinado, né? E, pra terminar o vídeo, né? A última coisa que eu queria falar são essas fusões, né? Que apareceram aí nos brinquedos, né? Que é meio que o Ben, quatro braços com o Rat, é Ben, chama e Shock Rock. Negócio meio... Sei lá. Legal! Bem louco! Mas, eles meio que já apareceram, só que no videogame do Ben 10 Heroes, né? Do Ben 10 Heroes. A gente vê aí o Rat Arms e o Shock Blast, né? O Shock Blast. Mas, não sabe se vai aparecer na série, ou se é apenas publicidade mesmo pra divulgar o jogo. Mas, enfim, se aparecer, seria bem legal, né? Seria bem interessante a gente ver esses elementos. Bom, galera, e o Ben 10 Reboot tá legal, tá ficando legal. Mas, assim, eu queria, tipo, que eles ampliassem o número de novos aliens. Porque, assim, já tá confirmado, né? Que o Arraya já tivesse um novo alien desse novo Omnitrix. Mas, eu queria mais. Porque é como o Vomax falou na série original. Onde cabem 10, podem caber 100. Então, por que eles não adicionam mais de 10? É sempre, sempre, sempre 10, né? Tipo, eles vão botar um alien novo, substitui por um antigo. Aí, sempre fica 10. Tá igual a Pokémon, né? Pokémon só pode ter 6 Pokémon. Aí, se pegar mais um, troca por outro. Tem que trocar por outro. Pode ficar 7, não. Tem que ser sempre 6. Aí, o Ben 10 tá igual. Só pode ser 10 agora, né? Aí, eles deviam só mudar isso. Mas, tirando isso, tá ótimo a série, viu? Então, é isso, né, galera? O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, assinem seus favoritos. E ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Então, é isso, galera. E não se esqueça que, se esse vídeo bater 200 likes, eu farei o Destruição de Aliens Feedback vs. Shock Squad. Errou! Shock Squad. Shock Rock. Então, é isso. Falou e tchau!